Dia 5 e 6 de junho, às 7 da noite, duas noites de muito louvor e adoração pelos três anos da Igreja Batista de Ourope, em Tampa. Você é nosso convidado especial. Contamos com a participação dos preledores, Pastor Rizando Monsalves e Pastor Vanderlei Serafim. E também com as bandas, Sou Pós. A cantora Daphne Spencer e Banda. Se eu amarei, eu gostei do rei, se eu amarei, 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 se eu amarei. Se eu amarei, 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 se eu amarei. E o ministro de louvor, Dabir Rosário e Banda E o ministro de louvor, Dabir Rosário e Banda E o ministro de louvor, Dabir Rosário e Banda Ou 813-531-2393 E o ministro de louvor, Dabir Rosário e Banda